Agora vamos falar com os taurinos. Vamos lá, vamos embaralhando o tarô, pedindo aconselhamento para os taurinos. Olha lá. É a carta da lua, né? A lua é uma carta do passado. Então, emocionalmente, taurinos, se voltem ao passado. É a principal carta do perdão. Perdoar as pessoas que te magoaram e se perdoar. A lua fala do auto-perdão, limpar mágoas e ressentimentos. É uma carta que fala de uma semana boa para resolver problemas de família. A lua é uma carta de família, de origens, e é uma carta mais in, então, momento mais de sentir, né? A lua não é uma carta yang, de ir para cima. Não, taurinos, fica mais receptivo, observe, enxergue, além do que estão te mostrando, porque às vezes tem coisa, né? A lua sai à noite, então é o momento de usar a magia dos sentimentos, das emoções, para enxergar além do que está te mostrando. E é uma semana de mudanças. A lua não muda quatro vezes ao mês? Nova, cheia, crescente e minguante? Sim. Então, fala de um momento de mudança que você tem que usar a magia do seu interior para trazer a realidade à tona. Você ia escutar a intuição, escutar a voz do coração. É a principal carta de magia. É a principal carta de magia. Então, é isso. É uma carta do passado, então, assuntos de passado, assuntos de família e trazer esse perdão, né? Perdoar, se perdoar. Você fez bobagem? Fez. E as pessoas fizeram bobagem? Também. Então, limpeza de mágoas e ressentimentos.